Música Stephanie já escreveu sua carta com os pedidos para o Papai Noel. Ela deseja receber material escolar para o próximo ano e uma bola de futebol. Porque eu vou para o sétimo ano e daí para minha mãe não precisar comprar porque eu tenho mais dois irmãos. E a bola de futebol porque eu gosto de jogar. Felipe de 11 anos também fez seu pedido e sonha em ganhar uma camisa do Grêmio e uma bicicleta. Porque eu nunca tive assim né, daí eu vejo as crianças andando lá na rua, daí eu fico com vontade, daí por isso que eu pedi. Assim como Stephanie e Felipe, 120 crianças que frequentam a Fundabem redigiram cartas para o Papai Noel. As cartas estão disponíveis para adoção pela comunidade, com o tema Seja Você o Papai Noel de uma Criança. A campanha né, adote a carta, Seja Você o Papai Noel de uma Criança, que realmente a nossa intenção é que a pessoa encaminhe esta carta para o Papai Noel. Elas podem vir pegar na Fundabem ou também a gente tem no Super Polo, algumas cartas vão ficar lá. A campanha já se tornou uma tradição na Fundabem, ocorrendo anualmente. Nas cartas os alunos indicam duas opções de presentes que gostariam de receber. Às vezes as pessoas ficam um pouquinho com receio né, do que que vem esse pedido de presente. Mas a maioria o que pede é kit material escolar, cestinhas de doces, roupas, calçados. E a gente tem esse ano mais de 30 pedidos de bicicletas. Então normalmente é esses os pedidos e sempre são duas opções por carta. A aposentada, Cybele Inocêncio foi uma das pessoas que adotou uma cartinha e compartilhou o que o seu apadrinhado pediu. Ele diz que ele tem sete pessoas na casa né, sete com os meus irmãos. E que ele não pensou ainda na profissão dele né, e ele pediu uma chuteira. Então é uma coisa muito bonita né, ele poderia ter pedido outras coisas né, mas ele pediu uma chuteira. Então pra mim foi emocionante ter pego. Além da carta de seu apadrinhado, Cybele também escolheu mais quatro cartas. Eu estou levando para mais pessoas aqui, que eu já comuniquei, que eu estou pegando né, e é muito bom. Para as crianças a cartinha simboliza um gesto de esperança. O Natal já tem esse encanto, essa magia né, essa união, essa fé. Então acredito que a gente realizar o sonho de uma criança é muito gratificante.